Ô Tumbaxé povo, minha saudação, como é que vocês estão? Gente, tá um calor infernal, agora de manhã aqui já tá 34 graus, essa dor é muito quente É, eu brigando com a voz pra variar, tô indo no cemitério, mas tá a saudade de fazer minhas firmezas em casa, né? Até porque eu tava viajando aí, não acabei não tratando aqui, hoje é um dia corrido pra mim Até porque o cabrito escapou de manhã, deu um trabalho pra pegar, até vou fazer um vídeo daqui a pouco mostrar pra vocês Nesse mesmo vídeo aqui, nesse mesmo vídeo aqui eu vou mostrar, pra voltar pra casa eu vou mostrar pra vocês O cabritinho, hoje eu tenho um pacto luciferiano pra fazer Também tem alguns trabalhos aí já agendados, né? Que eu falei ontem Deixa eu ver o que mais que eu tinha pra contar pra vocês Bom, vamos lá Quando eu vou fazer o trabalho pacto luciferiano Ele é minucioso, ele é uma cerimônia passo a passo Que eu tenho que seguir esse pacto Então, Fih, eu comentei esse pacto, ele é milenar, a gente sabe disso há muitos e muitos anos Milhares de anos que se tem Quase toda a reza é em hebraico e aramaico Quase toda a reza é hebraico e aramaico O que varia, às vezes, é só uma ou outra palavra E, é claro, por eu ser de origem de afro, religião afro, né? É claro que eu faço todas as firmezas e as rezas primeiro no idioma yorubá Né? Por quê? As rezas, né? Dos assentamentos, tudo Eu acabo tratando todos antes de dar início Deixa eu chegar no cemitério aqui que a gente já conversa mais um pouquinho Pera aí Eu acho que não só pelo meu lado da quimbanda Mas quem trabalha com babayegum sabe da importância que é Tá sempre com as obrigações em dia, né? Então, não só diariamente eu tenho o hábito de vir No cemitério, mas digamos que Às vezes tem duas, três vezes no dia Eu acabo vindo Hoje é um desses Hoje é um desses dias aqui que É corrido pra mim É dia de ritual E eu volto a reforçar pra vocês Que a gente não pode jamais deixar Nomes, fotos Dados de cliente no cemitério Isso é crime Tá bem? Isso é crime Bastante gente me pergunta Que reza que dá pra ser feita Né? Quando vem pro cemitério Gente, pai de santo, mãe de santo Bruxos Ganham pra rezar Né? O ritual faz parte Mas o nosso segredo é justamente A reza Então as minhas rezas Eu não ensino Por quê? Me custaram tempo Me custaram ensinamentos Tem rezas que eu aprendi com Sei lá Desde que aprendi a falar Três, quatro anos de idade Tem rezas que Eu aprendi já com Depois Que comecei a viajar Ir pra retiros Ir pra Ir pra Pra eventos Né? Fora Quando Por exemplo Fui pro México Aprendi toda a parte de Santa Morte Quando eu fui pra África As idas minhas para a África Fora dos Objetivos Né? Talvez Muitos de vocês não saibam Mas eu morei Nas Astúrias Tá? Astúrias Lá em cima No norte É um principado No norte No norte da Espanha Quase sul da França Onde é uma região Celta Onde é a região onde os Celtas Moraram O idioma lá é o Babli E Eu morei quase um ano lá Pra me aperfeiçoar em bruxaria Porque é a região Dos Celtas Onde os Celtas Moravam E é onde a gente aprende Né? Alguns rituais de Bruxaria Então Eu acabei indo Morando lá um tempo Então eu não ensino As minhas Rezas que eu faço Mas eu acho que qualquer coisa Que você vir fazer A partir da hora que você acende uma vela Que você prepara as coisas É Que vem de dentro de você Pode ter certeza que alguma entidade vai ouvir Vou tratar as quartinhas agora Vou ver se Convido vocês aí pra Irem junto Pra ver como é que eu trato Ó A cada 21 dias A gente tem que dar Água Para as quartinhas E Tratar elas Com o Bi Enfim Se for o caso com o EG Vai com o EG Tá? Então como eu ontem cheguei Tarde Não consegui vir Hoje eu já tô Tratando Todas Uma Por uma Tá? Se você não Filho de santo É de terreiro E não coloca água Na tua quartinha É a mesma coisa Você ser católico E na missa E não comungar Tá? Isso aqui gente É a extensão Do terreiro Do pai de santo Da mãe de santo Então Quando O pai de santo Abandona Não trata as quartinhas Pode até o Filho de santo Abandonar Sabe? Pode até o filho de santo Que eu tenho alguns Que abandonam Não penso em vocês Tem gente que já não fez pacto E ó E deu no pé Não vem nem pra saber Como é que tá Mas ó Eu trato Que a minha obrigação É com a entidade Não é com a pessoa Eu sempre falo isso Né? Vou tratar desse menino aqui Que tá lá Nos Estados Unidos Também Aí A importância Da água Na quartinha Tá? A água No idioma Africano É Omi Omi Mekó A G1 Omi Mekó Lá Bá Bá Búrishá Kibi Kibi Mekó A G1 É uma das primeiras Rezas Yorubá Que a gente aprende No terreiro Né? Assim como a gente Precisa da água Precisa do pão Precisa De Deus Também Né? Na nossa vida Tá? E o Obi Tá? É claro que eu tenho que dizer Eu vou dar água Eu vou dar o Obi também Tá? Eu não abro um Obi Para cada uma Porque eu Né? Foi o que fiz O santo É eu que trato aqui Todas estão aqui Foi o que fiz O meu assentamento Lá em cima É um só Então Geralmente Um Obi Eu coloco Para cada Duas Quartinhas Tá? Um Obi Para cada Duas Quartinhas Né? Esse cabrito Hoje está dando trabalho Já escapou de manhã Já deu trabalho Que chega O Lucas Hoje conseguiu pegar O cabrito De volta Cedo Tinha escapado E hoje tem ritual Então É Trato a casa A cada 21 dias E dias que tem ritual Por que que eu trato Em dias que tem ritual? Quando um cliente Vem fazer um ritual A gente acaba Estendendo A energia Para essas pessoas Aqui Entendeu? Ah, está vindo uma pessoa Fazer um pacto Lusiferiano Ela acaba Tratando Ela acaba Assim Ó, vamos filetar Bem Esse aqui dá para filetar Em quatro vezes Ó Ela acaba Tratando Cada um Da casa Né? Por isso que eu gosto De ficar com a quartinha Aqui E alguns Quando são Pessoas Que são Assim Tem uma vida Muito ativa Principalmente Porque daí Aqui a gente consegue Cuidar É Indiretamente A gente acaba Estendendo Esse axé Sabe? Entendeu? Igual ó Hoje é um dia De muita força Para fazer trabalho E dar uma ração Por quê? Porque eu vou fazer Trabalho incorporado Na linha Luciferiana E a energia Vem Né? A energia Vem A energia Ajuda A energia Né? Ela acaba Não estando Mais vazia Né? Porque uma coisa É você começar Algo Do zero Agora quando Né? Você consegue acumular Essa força Essa energia Isso tudo Acaba Ajudando Aí Tá? Bom Qualquer dúvida Aí vocês Podem estar encontrando Em contato Com os meninos Podem falar Com o Diego Podem escrever Para cá Também E Espero Que todos vocês Tenham Um abençoado Dia Que dia Que é hoje Da semana? Terça Quarta Terça Terça-feira Terça-feira Hoje, né? Vamos lá Vamos Gente Para cada Por exemplo Ritual que vai Você vai Um cabrito Para Esse aqui Fica aqui Para cá Para esse Para esse trabalho Para assentamento Da casa Se for Um cabrito Para tratar A casa Vai um cabrito Para o cliente E assim Sucessivamente Entenderam? E Vocês podem ver Que Diferente Do restante Do terreiro Essa sala Fica comigo aqui Fica na minha sala Aqui Fica na minha sala Aqui Por quê? Isso é algo Privado Particular Isso aqui É meu Dos meus Assentamentos Dos meninos Que tem os assentamentos Comigo Então não vai ser Aqui Que eu vou deixar Alguns trabalhos Isso aqui É para quem Fez pacto Aqui É para quem Fez luciferiano Aqui É outra energia Porque aqui dentro Está o meu Assentamento Tá? Aqui dentro Está o meu Assentamento Gente Um bom resto De dia Para vocês Nós aqui Estamos começando Na função E qualquer coisa A gente está À disposição Os meninos Conversam Com vocês Axé